Fala mais, moleque, beleza? Aqui está com vocês. Mais um vídeo bom ganhar, você vai estar fazendo o canal mais like. Hoje tem o terceiro lugar na Copa do Mundo entre Marrocos e Coroz. Vamos começar já já. E quem vai decidir que vai ganhar essas figurinhas? Quem ganha em cada ponto? Então meu nome é Lezé de Bom com esse vídeo agora. Aí agora a primeira pergunta foi. Luizy, qual foi o vídeo que você mais demorou a completar? Eu vou comprar três países, mas o mais difícil foi o Marrocos. Então o ponto vai para a Corácia, 1 a 0 para a Corácia. Segundo, Luizy, você tem quantas figurinhas de cada tipo? Ó, Corácia, Marrocos, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Corácia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quem ganha a Corácia, 2 pontos para ela vai ser 5 pontos. 3, 2, 3, 5, 4, 6, 6, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 3, Time e a Corácia. Mais um Você tem Você prefere O goleiro do Marrocos Quem jogou mais? Foi o jogo do Marrocos Então 3 a 2 Vamos para o próximo mito Marrocos é melhor que o coração Maior? Não, mas melhor Mas eu não sei Mas meu ponto vai para o Marrocos 3 a 10 Último mito Quem é melhor? Quem é melhor? A bilhante da coração A bilhante do Marrocos Eu acho que a bilhante tem A bilhante da Austrália é Mais bonita Da Austrália é o Marrocos Então quem ganhar é o Marrocos Comenta aí aqui na descrição do lado Marrocos Ou coração Então se você quiser deixar o like Marrocos ganha Se você quiser comentar Fica com Deus E até amanhã Marrocos Marrocos Marrocos